Chegou aqui pra mim mais uma encomenda que eu pedi lá do shopping 25 de março Vamos ver o que chegou hoje Aí eu abri aqui e vamos ver o que tem Eu pedi o W34S, mas veio o X8 10X8 É a mesma coisa que o W34S De 100 pulseiras Pulseirinha do relógio D20 E 4 W37 Pro Esse aqui é top, hein? 1, 2, 3 Aí eu pedi também um W37 Pro E aqui veio marcado como U78, mas é um W37 aqui, ó Vou pedir na cor rosa, deixa eu ver É 5, na verdade é 5, não é cor rosa, se eu não me engano, vamos ver Deixa eu ver Aqui, ó Isso aqui é rosa E tem pulseira do D20 Beleza? Então esse foi um box Eu vou deixar aí na descrição O link dos meus anúncios que tem esses produtos E vocês dão uma olhada lá Valeu!